Eu tava sem máscara, mano, eu não tinha muito o que fazer. Entendo. Eu tô pulando pra cima dos homens, só. Não, pra onde que eu ia ir? Pra trás era o gás? Tinha que ter ido pra esquerda. Eu fui pra esquerda. Os caras atirando em mim. E o mesmo que matou o que atirou em mim, matou você também. Não foi que eu... Eu corri pra cima e pra esquerda. É, não teve jeito, mano. Eu corri pra esquerda e o cara me derrubou também. E você tava lá em cima de máscara? Use esse tempo pra treinar um pouco. Nós vamos emprar o seu. Esses snipers, mano, puta que dó que tá, velho, que dó, que pena, mano. Eu não mato, velho, é isso, mano, cara de bazuca, velho, deu uma bazuca, não vira minha boca, mano, deu um double kill sniper, mano, porra, tiro gol, eu não moro, mano. O que é isso? O que é isso? Que legal esse... Oi? Esse círculo para o placar aí Ok Estão colocando na sua posição, sugere que você comece a correr Os amiguinhos Forneiros, nós vamos deploiar e promete que você permanece vivo Ganhe pontos para lhe trazer para a ação Mestre! Estão colocados com os K.O. Carregue os inimigos! Tem um navio? Ficou-me acertado! Tá morto? Tá Relaxa Tem um cara no navio O cara que estava com ela Ative inimigo ativo Estou procurando o inimigo da mãe, não estão vendo não Tá no navio E o amigo dele vai voltar, viu? Tá aqui no navio Olha lá, ó Viu? De onde que ele tá? 25 XP deu Joguei ali, mano Ah, você matou ele? Não, não matei não Morri Deu certo aí? Um eu matei Mas tem mais Mas tem mais Aqui já não tem mais ninguém UAB, começando a voar Fábio, dá o dinheiro Fábio, dá o dinheiro Deu certo! Deu certo! Deu certo! Outra aérea, William! Outra aérea, William! Você tem o círculo que está movendo! Olha os dois lados primeiro Ali o cara ali Onde? Tocou um airstrike, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Quase pegou Ali ó, ali ó Tá no chão Outro Coletando, ainda mesmo que dentro coletando Dois Um deles foi pro pau Soldado em perto Quarenta e sete mestres, Fabio, ele na sua frente Dois hein, tem um cara aqui na esquerda O outro pingou ali ó Pingou ali embaixo o outro Coletando O outro pingou ali ó Coletando Onde o outro cara O outro cara Morreu pra lá, será? Ó, ó, jogou caixa ali ó É, eu to vendo É, eu to vendo Bom lugar Tá no chão Vou precisar de ajuda né Tô indo aí, tô chegando, tô chegando Já foi Caixa de bala, ele tem caixa de... Jogar caixa de bala aqui ó A arma dele é só douradinha Hã? A arma dele é burra, não parece A arma dele é burra, não parece UAB, começando de voo Que arma que é essa véi? Não sei véi Força blindada Ó Que merda é essa véi? É minha, eu que atirei, eu que atirei Eu que atirei pra fazer um teste Ficar aqui não vira não, hein? Tô saindo, mano Tô saindo mãe O caçado está em abertura. Não. Pelo inimigo está em abertura. A porra do inimigo está em abertura. Não. Não. Eu não vou morrer. Não. Não. Seguindo. com você não se preocupa como é que tá aí me fala cara cara no chão 30 metros pegaram vou pegar aqui minha alerta aqui ó tô protegendo aqui tá protegendo peguei raio raio alerta as mina cara aqui pelo lado as suas minas estouraram foi impressão minha só tô sem sem radar fábio pegar meu radarzinho caiu no chão ali que que é isso matou matei um cara subiu pelo andaime ótimo positiva id no target da bauta, vamos fazer isso rápido marca o target da bauta está abaixo, maravilhoso inimigo UAB, o target da bauta já foi marcada, enrique-los não, eu não tenho, não joga de mim excelente ou não tem mais não de boa, pelo menos se estourar lá, a gente tem que ficar atento 10 só em fábio 10 só em fábio a presidência está acabando de terminar mantenha sua cabeça em uma espécie 5 centímetros, as preços voltam ao normal eu irei Para cá. Ok. Você não tá aqui não, né? Eu tô aqui, ó, tô aqui, ó. Estamos todos aqui, pegue-se! O objetivo de abertura está abaixo, tá? Ó o cara caindo, Fábio, ó. O objetivo de abertura está abaixo. Pegue ele abaixo! Atenção, não põe sua cara aí dentro, hein? Sim, 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 sim. Vou comprar outro radar. Fecharam a porta? Foi você ou não? Não, não fechou a porta nenhuma. Ali você não fechou a porta? Ali? Ali, ó. Cara, cala aqui, cara, cala aqui, cara, cala aqui na frente! Cala aí! Reenforcimento desabido! Se ele cai lá embaixo, deixa, não põe sua cara. Não, já matei, já. Pegou, viu? Que agora a gente tá no top do bagulho, hein? Era bom se tivesse... Não dá cara, não dá cara, não morre agora. Matei outro. Correu. Correu, o cara correu aqui, ó. O cara correu lá pra safe, velho. Ele joga... O objetivo está morto. Maravilhoso! Airstrike no meu objetivo ativo! Airstrike 3. Estranho em baixo. Estranho em baixo. Estranho em baixo. O cara correu ali. Airstrike 3. Estranho em baixo. Airstrike 4. Farei na paixão! Ah! Tinham em baixo. Triste de baixo. Fati nena. Airstrike 4. Como aqui é, mas... Agora pega um cover que os caras vão saber onde você tá. Tinha cara naquele túnel lá. R.P.G incoming? Onde? Pra onde que vai fechar essa parada? Vai vim pra mim aqui. Vim pra você, né? Beleza, eu tô de boa aqui, viu? Vim pra você. Não morre, Fábio. Já é. Já quero matar. A gente contra um, Fábio. Ali, ó. Foi. Ah, era? Essa foi fácil, hein? Ganhamos o quê? Duas hoje? A gente ganhou duas? Duas, né? A gente não tá ganhando, né? Deixa eu contar uma... Fábio. Coupar.